Música Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2 A casa de hoje tem uma pegada mais moderna, mas inspirada nas cabanas dos Alpes Suíços Por isso, hoje teremos bastante madeira natural Música Essa casa também será com desníveis, então se você quer aprender a fazer uma casa assim Veja o tutorial que já fiz, está aqui em cima no card ou na playlist de tutoriais aqui do canal Música Preciso pedir desculpas pela ausência nas redes sociais Pela diminuição na frequência dos vídeos e também pela ausência nos canais parceiros e amigos Isso acontece porque estou com problema de saúde na família Espero que continuem firmes aqui comigo Estou me esforçando bastante para manter a frequência, mesmo que menor Música Já conhece os parceiros do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo E também na aba de parceiros na página inicial do canal Passa lá e se inscreva Vou tentar postar mais vídeos de The Sims 2 Porque vi nos comentários que vários de vocês ainda jogam bastante o 2 Por isso que é importante o seu comentário É através dele que eu sei o que vocês gostam e querem mais Música Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final e não pule os anúncios Música Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram Música Essa casa, assim como todos os lotes que faço Estão disponíveis para download no blog O link está na descrição do vídeo Música Sempre há alguém que pergunta E sim, eu construo casas pelo menos uma vez Às vezes duas ou três Para quando for gravar o vídeo Tudo sair o mais rápido e sem erros Música Mesmo assim, nessa parte Eu esqueci de aumentar um quadradinho Nessa parte da cozinha E isso também reflete aqui em cima No quarto e no telhado Música Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4 Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2 Mundos para o The Sims 3 E vários tutoriais para os jogos Música Se ainda não for inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho Para não perder os próximos vídeos Música Não esquece de deixar o like E comentar alguma coisa Se não tiver nada para comentar A dica The Sims 2 Música Mais uma vez esqueci de fazer alguma coisa Preciso fechar as paredes do telhado ali em cima Para que tudo fique bonito e fechado Então eu refiz o telhado todo nesse lado Música Quando fazemos uma casa em desnível assim Sempre é preciso arrumar as inclinações dos pisos Por isso deixe-se força entre os andares É quase um teste de paciência Mas o resultado sempre é bacana Música No lado de fora Bastante madeira e pedra Dentro Madeira nas paredes E cimento queimado no piso Abusando de elementos naturais Dando assim Aquele ar de cabana nos Alpes Essa casa É um pouco maior do que as que costumo fazer Ela tem uma suíte no porão Garagem Hall de entrada E sala de TV Música Cozinha integrada A sala de jantar E uma sala íntima Música Um banheiro amplo Um quarto de casal Que é facilmente convertido Com camas de solteiro E mais um quarto para solteiros Música No telhado Temos uma biblioteca Que você pode converter Em mais um quarto Home office Academia Ou o que você quiser Música Não esquece de deixar o like E comentar alguma coisa Se não tiver nada Para comentar A dica de Sims 2 Música Agora deixo vocês Com o tour na casa Até o próximo vídeo Música 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 Música